oi galera voltei aqui do brasilian gourmet que eu falei pra vocês aí olha quem tá aqui o rodrigo lima mesmo era beleza aí é rodrigo lima estamos aqui direto aqui do brasilian gourmet que no restaurante do emerson betin alguém me ligando aqui a melhor comida de londres que comida brasileira aqui o brasilian gourmet é esse é o rodrigão conta aí o rodrigo galera que você acompanha nós ele é do brasil a trocar ideia chegou em londres tem uma semana já duas só faz uma semana e três está trabalhando já graças a deus a esposa vai começar também tudo se encaixando é isso aí gente boa pra caramba de onde é mesmo lá o cascavel cascavel é a região da natalha esposa do raf aí sim não vai pra lá em dezembro a gente bola é vermelho rodrigão agora aí é mais uma broda que a gente tá se marcando churrasca aí eu falo no canal sim é a boca galera galera vou melhorar a qualidade depois eu vou colocar o nome lá meu chãozinho bela jornada bela jornada então é isso aí eu vim aqui dar um passeado aqui como eu falei pra vocês aí chega aqui tá essa figura ele é esposa aí vem aqui pra namorar a cocota do a cretina respeita a cretina a cretina e o canal do cretino teve um cretino que dá uma tapa na cara ainda não tem que chamar o erros né o erros é louco mas não o erros curte lipnotte ele curte tapa na cara não ele falou assim que se ele for lá gravar um vídeo os cretinos e levar um tabu na cara ele vai dar tapa na cara de todo mundo lá o cara fica bom que eu não tava na cara oiê você é você é o seu ombro aí doido é sorte é a dele a velha que não é sorte não que se ela te ficasse ó galera então valeu valeu Rodrigão prazer te conhecer o Rafa a gente boa pessoalmente tá que é isso trazido aí o seu público aí pra nos prestigiar aí sim o Rodrigão é o Rodrigão é gente fina eu vou sair venha aí com o Rodrigão e vai atender os seis aí acompanha aí com o Rafael Motosilma Lourizucá mais uma emoção na sua Yamaha MT MT07 a cretina se tivesse um escape eu ia dar um corde gira aqui agora pra finalizar aí era pra chorar ó galera fica com Deus aí eu vou vazar falou? até mais tchau tchau é isso aí rapaziada saindo aqui né é sempre bom visitar os amigos estamos aí hoje aí de folga vim aí prestigiar aí o Brasilian Gourmeto ó meu brother aí é aí meu brother fala boy bom ou não? bom ou não? bom ué isso aí é o Renatão e o Nenezinho? tá lá aí cara só crescendo aí sim hein uma hora eu vou visitar lá ué olha aí caralho um abelha na minha cara aqui esse é o Renato galera trabalhando a borda aí de uma sh300 sh300 nossa tá cheio de abelha aqui mano então é isso aí pessoal então é isso aí pessoal videozinho só registrando mesmo a saída aqui tá cheio de abelha aqui velho a saída aqui do Brazilian Gourmeto tô indo embora pra casa agora eu vou finalizar o vídeo aqui beleza? um abraço aí ao Rodrigo Lima a esposa dele abraço aí também ao Emerson Betinho a esposa dele também a Cris valeu aí comi um kibizinho ali depois daquela pizza que vocês viram aí tava da hora beleza galera? então falou vamos ver se vai abrir o sinal aqui você viu que a rua ali tá fechada né Matheus? vou te mostrar um gato que eu faço aqui mano eu passo por dentro do hospital e já saio ali de onde eu ia sair se eu tivesse um lugar ali eu vou filmar até lá e lá eu finalizo o vídeo estamos aqui diretamente da Tottenham Coat Road vamos ver se vai dar né ver se tá aberto lá hoje o caminhozinho aqui só conhece quem trabalhou nos hospitais né tá fechado hoje aí ó infelizmente tá fechado ali o caminhozinho ali então galera falou fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau